Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus, e neste vídeo eu quero falar sobre café descafeinado. Só que antes de começar este vídeo, eu gostaria de convidar você que está chegando agora no nosso canal, que não se inscreveu no canal ainda, embaixo aqui tem escrito inscrever-se. Clique ali, você vai começar a fazer parte do nosso grupo chamado Planeta Intestino, é um canal totalmente gratuito, sem fins lucrativos, não cobramos nada, não temos patrocínio de nada e de ninguém, fazemos questão disso e não oferecemos curso para serem gerados ou conseguidos recursos, não. Nosso objetivo é apenas informativo, informação séria e de qualidade. Só que eu peço para você sim, esse é o pagamento. Compartilhe esse vídeo, compartilhe em grupo de WhatsApp, de Facebook, vamos fazer chegar a informação de primeira qualidade em pessoas que não têm condições de chegar num médico ou num especialista, ok? E se você quiser ajudar aqui o nosso canal Planeta Intestino, para se manter aqui no ar, clique, dê um like, dê um joinha, dê um ok, isso aí é muito importante, ok? Vamos lá, de forma muito objetiva, café descafeinado. Primeiro, o que é a cafeína? A cafeína é uma substância estimulante do sistema nervoso central, que não é uma substância exclusiva do café. Tem cafeína no chá preto, tem cafeína em refrigerante, tem cafeína em alguns chás normais, tem cafeína em alguns líquidos que usados em infusão muito na parte do Oriente Médio e tem a cafeína no café. Eu sempre gosto de frisar que muitas pessoas pensam que o café só é formado por cafeína. A cafeína é apenas uma das mais de 400 substâncias que tem no grão do café, que vai gerar, obviamente, o café. Ela é rapidamente absorvida pelo organismo, você ingeriu cafeína, logo o teu organismo já sai da parte digestiva e vai para o sangue e já torna aquela, dá aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de que você está um pouco mais ligado, também embora está um pouco mais ativado, quando é usado em pequenas a moderadas quantidades. A cafeína, numa quantidade maior, ela é muito prejudicial, ela agita, ela dá insônia, ela pode dar taquicardia, arritmia. A cafeína é muito ruim para quem tem problema de refluxo, de azia, de esofagite, problemas de espépticos no estômago, não é interessante a cafeína. Então, foi surgido o famoso café descafeinado, que eu escuto muito isso no meu consultório, eu tomo café apenas descafeinado. O que o senhor tem a me dizer sobre isso? Eu sei que tem algumas divergências entre alguns autores, mas o que eu vou passar aqui é o consenso de mais de 80% dos profissionais que estudaram ou que estudam em relação a essa área do café descafeinado. Primeiro, não tem como você chegar e tirar do café. Estou retirando aqui totalmente a cafeína. Não é bem assim. Você tem que passar o café por um processo químico e físico, ou químico ou físico, para você anular ou inativar a maior parte desta cafeína que tem no café. Ok? Por exemplo, pensa uma comparação. Um café, uma xícara de café normal, tem em média entre 60 e pode chegar, tem alguns tipos de café, até 150 miligramas de cafeína por xícara. O café descafeinado deve ter no máximo 5 miligramas por xícara de cafeína. Ou seja, o café descafeinado tem que ter 97% menos cafeína do que o café normal. Se manter só 3% de cafeína, já é considerado descafeinado. Tem cafés que conseguem com o processo chegar até apenas 0,1% de cafeína, ou seja, retira quase que 100% da cafeína. Mas agora vem o adendo, ou talvez o detalhe que eu gostaria de chamar a atenção de você, que é que me preocupa. Não tem no rótulo do café, ou seja, ou melhor, tem apenas raros casos de café no rótulo, diz ali, de café descafeinado. Qual o tipo de processo químico ou físico que passou para poder inativar e anular esta cafeína? Eu não vou entrar em detalhes dos métodos, porque eu quero o vídeo não ficar muito extenso, mas o mais comum deles são 3. O outro é acrescentar gás carbônico sob pressão, é acrescentar solventes, esse aqui eu quero chamar a atenção logo, logo. E o outro é a lavagem do café. Tanto esse método do processo do gás carbônico sob pressão, para poder você fazer essa inativação, essa separação da cafeína do café, na verdade, ele não tem mostrado grandes prejuízos. Nem mesmo a lavagem do café, que fazem a lavagem com água do grão e mais um extrato de café e conseguem ir separando a cafeína. Também esse outro processo da lavagem também não é prejudicial. O grande problema é quando é usado o método do solvente. Os dois principais tipos que usam é o acetato de etila, que na verdade é o menos prejudicial. E muitos usam um solvente chamado cloreto de metileno, para poder anular e fazer essa retirada dessa cafeína, para o café poder ficar chamado descafeinado. Só que muitos estudos têm mostrado que esse cloreto de metileno é muito prejudicial e até pode ter, em alguns casos, um poder oncogênico, até de induzir a formação de tumores, algumas lesões sérias no sistema nervoso central, que é no cérebro, e problemas respiratórios e até oculares. Então, eu não me sinto seguro de dizer para os meus pacientes assim, pode tomar à vontade café descafeinado, que você vai ficar isento de problemas, mas eu não sei qual o processo químico que foi usado para retirar essa cafeína. Se você souber que é da lavagem, ou se você souber que é do gás carbônico sob pressão, ok, mas se for com adição de solvente, eu não recomendo, ok? Se inscreva no canal, se você quiser ativar o sininho, você vai receber avisos que nós estamos com publicações novas e atualizadas, ok? E se você puder, compartilhe, e dá um like, dá um ok, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.